É isso aí rapaziada que acompanha o Trava Emerson, Bras Novenária, tamo junto aí com todo o rapaziada, esse baje é bonitão esse baje aí, laranja logo mais tem desse aqui, aí ó, reluz pode ver a cor dele aí, o bicho já tá reluzindo aqui ó, é o bicho já é louco hein, prim? Tamo com o grande Gabriel, sumiu Gabriel, tava preso? Tava na... Sumiu rapaz, sumiu, tá tocando demais aí Bicho tá fazendo sucesso na internet aí ó, ó Quem dera Comprou o cavaquinho bonitão de marfim, é isso mesmo? Agora é o seguinte, Gabriel O Gabriel, o Gabriel fazia aula comigo, não sabia nada né, nada, agora faz uma batidinha, faz essa batidinha malanda aí Ele já tá matando, tô como é que é, mano, já tá tudo como é que é, olha a batidinha do menino aí ó Aí ó, pra quem começou, quem meteu o pau, você lembra aqueles filhos que ele faz, ele meteu o pau no começo, você lembra? É isso aí, mostra pro cara aí como que é que faz agora Essa é a batida moderna aí, que a rapazeira tá fazendo aí né, batida F5, batida atualizada né Passa aí cabeça, só não achei pra, que a gente tava levando essa musiquinha aí, pros caram aí No jogo de sensação, não, pode fazer a batidinha normal mesmo Fazem sequência, fazem sequência Isso Vamos ver aqui nós vamos atuar Só você tem o mesmo amor Tem que eu te fazer assim Só você sabe o meu Ninguém sabe a ler? Tá chegando a rota do fim Tá contra o amor, o amor, a desculpa, a ser tão ruim Foi assim que o nosso sonho se acabou Tá chegando a rota do fim Tá contra o amor, o amor, a desculpa, a ser tão ruim Foi assim que o nosso sonho se acabou Todo mundo vai, vai Lê, 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 lê Lê, 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 lê Eu não vou, vai Me deixar levar Por esse jogo, seu dissenção Vou fazer Tudo pra salvar Confesso que te amo de paixão É melhor você parar Eu quero saber É você o meu lugar Não quero outra diretriz É melhor você parar Eu quero saber É você o meu lugar Não quero outra diretriz Grande Freira É você o meu lugar É você o meu lugar 1, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3 de a fire É isso aí rapaziada, valeu, valeu Tamo junto, tamo junto, tamo junto Valeu, valeu